Eu sou o Vagnão e eu tenho algo muito importante pra te mostrar. Antes de continuar com esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like, pra que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Lá vem o Vagnão com essas profecias de novo, meu Deus. Calma, meu amigo, porque essa daqui não é qualquer profecia, não. Primeiro lugar, ela foi gravada em outubro de 2013, há sete anos atrás. E segundo, o texto base que o apóstolo Rogério usa para aqueles que precisam de um livramento nesse tempo é a passagem da morte dos primogênitos. Naquele momento em que Deus manda que o povo dele passasse o sangue do cordeiro nos ombrais da casa. Ah, meu amigo, se prepara agora pra ver essa profecia rica em detalhes, para que isso edifique ainda mais e fortaleça ainda mais a tua fé. Se liga. A profecia que Deus me deu, preste atenção. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 7, põe aí na tela. Está escrito assim, Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos os profetas. Fala assim, certamente Deus não fará coisa alguma Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus servos os profetas. Nossa igreja, amados, antes de entrar na cruzada, entrou no período de jejum e oração. De jejum e oração, hein? E nós estávamos no jejum e na oração já no período longo, já tínhamos passado alguns dias, subindo ao monte, e um dia aqui no mundo Deus abriu a minha visão e me deu uma revelação de algo que está para acontecer, não só no Brasil, como no mundo todo. E o Senhor me falou sobre uma epidemia que vai se anastrar sobre o mundo. Dentro da visão que Deus me deu, o Senhor me levou até alguns aeroportos e eu vi aquelas barracas de exército armado. Olha isso. Muitas pessoas chegando e entrando na quarentena que vão ter que ficar de quarentena por causa da minha epidemia. E o Senhor me levava em centros de cidades e eu via muita gente andando com máscaras. Máscaras para não pegar nenhum tipo de vírus, bactéria. E o Senhor me disse que muitos aeroportos vão fechar, fechar por causa disso. Então, é algo que está... O tempo, irmãos, nós não entendemos um pouco porque quando Deus nos leva a uma revelação dessa, Ele nos leva no caroço, que é o tempo de Deus e para Deus já aconteceu, no nosso ainda não. Mas eu creio que não está muito longe, não. Menos de um ano isso vai acontecer, eu creio que até este ano, eu não sei a data, Deus nos revelou, mas está próximo para Deus mostrar. E Deus me mostrou claramente essa epidemia. Se alastrando, muita gente vai morrer. Deus mostrou a gente de mídia, famosa, artista morrendo por causa dessa epidemia. Porque a doença, irmãos, ninguém pode se livrar da bactéria, do vírus, a nossa epidemia que Deus guarde. E Deus mostrou essa epidemia que está por vir no planeta. Muitas coisas vão acontecer, muita gente vai morrer. 2013 isso, meu Deus do céu. Olha a instrução que Deus deu para isso. O Senhor está nos avisando, o Senhor quer nos dar uma instrução. E Deus pediu para mim subir no monte durante três noites, levar o óleo, eu levei o óleo. E três noites que eu fui no monte, foi só para consagrar a Senhor a Deus. E o Senhor disse para mim, distribuir, eu vou distribuir um por família. Você não vai levar para ninguém, porque isso é pela fé, não se levam para ninguém. Então, você pode espalhar essa profecia e pedir para uma pessoa vir buscar. Até domingo eu estou, eu estou, eu estou, eu estou distribuindo deste óleo. Até domingo. O que pode ser feito? Dá um vidrio para ele, por favor. Dá um vidrio para ele. Pastor, onde isso está na Bíblia? A Bíblia diz que antes do Espírito da morte passar no Egito, Deus abençoe o Moisés e falou, passa o sangue na porta. O sangue na porta. Profeta. Moisés era profeta. E quem acreditou em que passou, a morte passava por cima. Daí vem a palavra Páscoa, passava por cima. E meus amados, eu vou estar distribuindo este óleo aqui, um por família, tá? Você que talvez é uma família, só vai levar. Este óleo que você vai fazer, você vai ver o dinheiro, você pode no dedão e unge a testa da pessoa e declara, essa pessoa está protegida pelo nome de Jesus pelo sangue de Jesus. Nenhuma praga, nenhuma bactéria, não vê que vai pegar nada. Você pode unir quem for, pode ser católico, não explica, não estou falando de erguia, estou falando de fé. Tem mais coisa aqui, preste atenção. Tem que unir essas pessoas e quem for unir com este óleo, nenhum mal cederá e nem paga alguma xeranação. Amém. Oi? Olha lá, quando a Sandra estava na UTI, Deus a vir matou a ela, não falei que Deus tinha mostrado para outros, porque eu não sou um rico profeta da Terra, e mostrou essa epidemia que ia matar muita gente. Mais uma confirmação. E Deus não trouxe a zona bem nessa igreja que nós estamos falando sobre isso. Então, irmãos, nós somos servos, profetas. E Deus não faz nada. Pastor Zeta Coloméia, irmão, isso é só milício. Muitas coisas, milhão. Mas nós somos servos de Deus, estamos debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. No caos todo, haverá um povo sangue. Amém. Então, Deus te trouxe aqui, não é à toa. É igual eu falei, nós estamos no Cronos, e Deus é Cronos. O Cronos nos mostrou, irmão, não é que Deus me deu uma visão, Deus me levou até o lugar, eu vi os fatos. Olha isso. Porque as pessoas pensam que Deus deu uma visão para João, Deus não deu uma visão para João. Deus levou o João até lá, Ele viu tudo acontecendo. Não é uma visão. E Deus me mostrou acontecendo. As pessoas na cidade, os aeroportes, o exército todo voltado para fazer quarentena, e muita gente, irmão, quarentena, muita gente tinha programação, miliária, a Bíblia diz que o programa é do homem, a execução é o bem de Deus. Viagem, sendo anulada, aeroportos sendo transitados, e muito país, indicação, entre outros, vai ser proibido. Olha isso. Então, assim, isso é só uma coisa que Deus está falando, eu acabei de confirmar, a Sandra, na UTI, essa moça que foi curada, que Deus fez o processo, foi arrebatada, e Deus falou para ela, está vendo? Não sabia, agora ela está confirmando, e eu sei que Deus falou com outros servos, com certeza. Não adianta depois, quando eu começar a epidemia, e lá consagrar a gente, não vai dar certo, isso é fé, tem que ser antes, né? Exatamente. Eu passo o sangue aí, quem não passou a hora que passou longe, ou não, já era, tá? Fé, ela sempre antecipa alguma coisa, né? Então, é fé. Eu creio, igual eu disse, nós somos um grão, Deus é carigosa, mas eu não sei se, no meu espírito, não está longe, não está longe, não há menos de um ano, esse negócio vai estourar, e vai ser feito, tá bom? Mas para nós vai ser maravilhoso, amém? Então, você pode, você quebrou a minha vida, no lugar que quiser levar, se quiser levar o vidro, um dia, fazer cinco litros, o Deus do vidro, pode fazer, é o que Deus me falou, eu só obedeci, só obedeci, né? Simplesmente fiz o que Deus me mandou, eu falei, amém, Senhor, estou aí, para te ser, faça, funcionar, eu tenho 20 anos, faço tudo, Nós estamos vivos com Deus, não brincamos com essa situação, pelo amor de Deus, Então, até eu estava falando, para ver se você não fala, Deus vai ter que fazer, agora Deus vai ter que fazer, Deus já fez, Deus já vinha acontecer, Deus não precisa fazer nada, já aconteceu, para Deus já aconteceu, sabe? Exatamente. Para Deus não vai acontecer, só me mostrou, o que já aconteceu para Ele. O que dizer, depois disso, 2013, há sete anos atrás, Deus mostrou, para esse homem, chamado apóstolo Rogério, e como Ele disse, Ele foi levado, ao lugar do caos, e Ele viu, tudo que está acontecendo, hoje, em 2020, já comenta aqui embaixo, o que é que você acha, de tudo isso? É, ou não é, algo, muito intrigante, algo que vai deixar, muito ateuzinho, com a pulga atrás da orelha, e um ponto muito importante, que Ele fala, é a respeito, da ordem de Deus, para que os homens de Deus, aqueles que, precisavam de um livramento de Deus, que passassem o sangue do cordeiro, nos ombrais da casa, para que no momento, em que o anjo da morte, passasse, pelo Egito, as casas onde tinham, esse sangue, o espírito de morte não entrava, e isso traz uma grande realidade, para os dias de hoje, sim, exatamente, nos dias de hoje, a partir do momento, que você recebe Jesus, na tua vida, como o teu único, e suficiente Salvador, você é lavado, no sangue, do cordeiro, o cordeiro santo, Jesus, o rei, dos reis, e senhor, dos senhores, a partir do momento, que você coloca, a tua confiança, e a tua fé em Jesus, você passa, a ter a marca, do sangue do cordeiro, na tua vida, e num tempo de caos, que nós estamos vivendo, você pode viver, o milagre de Deus, na tua vida, e independente, do que vier pela frente, do que nos espera, lá na frente, o importante, é que nós, tenhamos, a marca, do sangue de Jesus, em nossas vidas, porque se nós, tivermos a marca de Cristo, nós teremos vida, e vida em abundância, compartilhe esse vídeo, com o máximo de pessoas, que você puder, que Deus abençoe você, grandemente, e até o próximo vídeo,